Música Pesquisa do Ministério do Turismo revela o perfil dos brasileiros que viajaram durante a Copa do Mundo. A maior parte são homens, entre 25 e 34 anos de idade, ganham entre 5 e 10 salários mínimos e tem ensino superior completo. Segundo a pesquisa, a maior parte dos brasileiros escolheu viajar para destinos que ainda não conheciam e grande parte, cerca de 900 mil pessoas, viajaram de mochilas nas costas, ou seja, não dormiram nos destinos que visitaram. No total, mais de 3 milhões de brasileiros viajaram durante a Copa do Mundo. De Brasília, Priscila Machado. Música